Bom dia, tudo bem com a senhorita? Começando o seu vlog animada, descabelada, pedindo um carinho. Bom dia, tudo bem? Gente, hoje nós vamos sair e fazer várias coisas e vamos mostrar pra vocês. Mas antes, ó, são sete horas da manhã, essa pessoa já fez um xixizinho aqui no tapetinho dela, ó, tá até sujinha ali, que ela já fez. Acordou animada, tá toda descabelada, a gente tem que pentear esse cabelo, porque a gente vai passear no parque hoje. Depois vai tomar um banho, dá pra ir descabelada assim, né? Vamos lá? Vamos? Vamos? Vamos! Gente, essa daqui é a ração que a Babaluzinha tá comendo agora, que é da BetLife, hipoalergênica, foi indicação da veterinária dela. Então, converse com os veterinários antes de trocar a ração, então a gente fez aquela troca gradual. Ela tá até no finalzinho já, ó, ela comeu tudo. Ela tá aqui, pronta pra passear no parque. Nem mostrei pra vocês penteando, porque já tem um vídeo aqui no canal de cuidados da manhã, né, Babaluz? Agora vamos comer. Tá com fome? Você tá com fome? Vamos, papá? Tá com fome? Então vem, vem comer, vem! Cadê a animação? Vem, papá! Cadê a animação dela? Vem cá! Vem, Babaluz! Conhecer seu novo espacinho no carro. Gostou? Você gostou? Falei estranho! Gente, olha só. Nós trocamos de carro e o banco agora é de couro, então nós optamos por comprar essa capa que pega aqui do banco da frente para o banco de trás. Fica assim. E tem essa divisória aqui que é pra colocar o cinto de segurança, então ela não vai solta, tá? Eu vou colocar o cintinho de segurança nela. Vem cá! E aí, você gostou? Você gostou? Vai lá, chama ela aí, amor, pra leite. É bem grande, ó. Pega o banco inteiro, gente. Ótimo. Gostou? Vamos colocar o cinto, então? Então vamos. Babaluz! E aí? Tá gostando do seu espacinho? Você tá gostando? Tá dando pra ver aqui? Ó, gente. Aí aqui na frente fica assim. Esse espaço aqui e ela ali, ó, toda feliz. Estamos no parque pra essa princesa dar uma volta. Gente, ela adora andar no parque. A realização da vida dela é andar no parque. A realização da vida dela é andar no parque. A realização da vida dela é andar no parque. Tomou banho e saiu assim, gente, toda linda do banho. Já passou pela consulta com a Dermato e eu esqueci de gravar. Mas foi só uma rotininha, né? Na verdade foi um retorno com a Dermato. Agora ela tá aqui descansando. Você já almoçou também? Já bebeu água? Minha, sua coisa linda. Aqui, ó. Aqui pra você brincar. Pega aqui. Vai lá. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Lá que você é preguiçosa. Você tá muito preguiçosa. Você tá muito preguiçosa, sua linda. Vamos pentear. Vamos tirar esses bichinhos da cabeça. Vamos. Vamos. Vamos, coisinha. Vamos. Vamos. Orelhinha, orelhinha. Orelhinha, orelhinha. Vamos pentear. Vamos. Aqui, ó. Ó. Vamos. Vamos pentear. Vamos. Vamos. Fiquei escolhendo o lacinho que a Babalu vai usar hoje. E aí, eu tenho essa caixa aqui, organizadora, que eu separei os laços menorzinhos, ó. E aí, eu separei por tom, né? Tipo, rosa mais escuro, amarelo. Fiquei aqui tudo junto porque coube aqui verdinho, laranja. Então, fui separando. E por tipo, ó. Que esses aqui são de pompom. Esse aqui nem era pra estar aqui, ó. Acho que é porque ele desgrudou. Tem que arrumar. Porque ela tem uma caixinha com os laços comemorativos. No caso, esse aqui do Dia das Mães. Tem outros que são comemorativos. Aí, eu deixo tudo junto. Tem esses, assim, que ela usa bastante também. Ó, de florzinha. Então, esse daqui eu deixo mais organizado pelos laços pequenos. E aí, aqui, né? Essas caixas da Glambox, eu deixo os laços mesmo também organizados. Ó, esse aqui tem amarelo, laranja, preto e branco. Na de baixo, também da Glambox. Tem aqui verde, azul e roxo. E esse daqui é o que ela tem mais. Que é rosa e vermelho. Nossa, obrigada por espirrar aqui. Obrigada. Eu tô assistindo aula. Tá quente, não dá pra você ficar no colinho, não. Você tem que ficar aí no tapetinho, que é gelado aqui no tapetinho. O que que foi? Eu começo a filmar e para, né? Eu tô na aula. O que que foi? O que que você tem? O que que é? O que que foi? O que que foi? O que que você tá nervosa? Você tá olhando pra onde? Deixa eu ver. Ah, é morango. Você gosta de morango? Gosta? Quer moranguinho? Quer? Ela gosta de morango. Olha o tanto de morango aqui. Quer moranguinho? Você quer? Você quer? Quer? Aqui? Não, meu Deus. Gosta de morango. Vai, vai. Desce? Desce. Desce. Então é isso. Essa pessoa tá aqui já descansando. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí do vlog da Babalu. Como é que tá sendo a rotininha dela aí de cuidados. E a gente volta em breve com mais um vídeo com essa pequena, porque eu sei que vocês gostam muito. Enquanto isso, tem uma playlist aqui que você clica completa sobre a Babaluzinha, tá? Contando tudo que já aconteceu com ela, desde que ela chegou nas nossas vidas, até hoje. Tem até do aniversário dela do ano passado. Então deixa o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!